Ó, ninguém do time quer ir de jungle, velho, ninguém do time quer ir de jungle Aí eu falei que eu ia de dig jungle e o cara tá com o smite Aí não deu tempo de tirar, né, segundo? Eu falei que não ia tirar Agora eu sou um dig jungle Ora, só acredita Confia, Canute Claro Ó, sai daqui, Misitar Misitar, sai, velho, o pai farma, velho Ele vai quebrar meu farm, Canute O cara é humilde, cara O forte que tu Posso estudar o seu relógio por um segundo? Não, mano, não, viu? Você mandou desculpa, cara, meu Deus Pô, mano, mas aí a galera não confia é foda, velho Ah, cara, o cara vai quebrar meu jogo, mano No meu dig de jungle, mano E agora, como eu vou farmar com isso? E aí, Thiago, beleza? Chamado Ice Time Ice Time Olha lá, pô 200 de farm por segunda Qual a chance disso dar errado, Canutinha? Vem, Melissa, vem Corde, corde Calma aí E aí, Di, beleza, mano? Só visão, mano Eu vou pegar meu blue, no maior paz de Deus Cara, eu tô no blue, Canute Vou ter que fazer, vou ter que começar com esse E Pô, mas um ano farmando também, bicho Haja paciência Tô com o ult A tartaruga, a torta é nossa Ih, agora eu já até poderia deixar Tá levando na sua ult aí, Canute Ah, isso Ele levou Ah, a ult Ela roubou a ult Ah, canute Eu já vou ressuscitar O que? O que é isso? Como assim? Matou ela morta Caralho, como que? Eu entendi isso agora Primeiro caso do ovo que mata, velho Caralho, como que eu matei ela morta? No ovo, velho Eu sabia que isso era possível Moleque, eu matei ela no ovo Mano Como assim, velho? Nossa, que humilhação Morrer pro ovo Que? Morrer pro ovo Cara, como que morre pro ovo, velho? É só diminuir o telhado ou eliminado Caraca, morreu pro ovo É só diminuir o telhado ou eliminado Caraca, morreu pro ovo Que humilhação, velho Caraca, morreu pro ovo Que humilhação, velho Cara, deixa eu te mostrar o meu telhado Eu Tô com essa cara Não pude Caramba E aqui, você vai morrer o porro O cara recupera mais vida do que tomar dano É tipo folla Precisão Correu porque tem medo, né bunda mano? Veja como tinha ta... Ericka, não tinha o... Eu enchei de... De... QoN De nada, né? Ah não, esqueci que tinha Minion Hehehehe Ai meu Deus Foi todo um dos Minion, né? Foi Eita aqui mano, um roco chato, velho Será que ele vai manter, velho? O Master Rune é o meu ídolo Eita meu blue Eita 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 Seria meu blue Eita aqui, Vyv, vem SESP com medo Cuidado, ele se estando subindo Veja, está subindo Tá achando o que? Tá achando o que, Will? Mandar o famoso, né? Cuidado, a carry tá subindo. Não, não trolei seu pique de blue, eu melhorei. O que que o blue faz? A redução de recarga, 60% na redução, 25% na redução no custo de energia. Me dá um alvo. Por aí, ó. Ia ser solado, hein? Eu gosto de roubar minha kill. Eu gosto de roubar minha kill. Mas é mesmo, eu ia solar ele, velho. Esse top aí também tá foda, velho. E aí, Canutinho. Perdei mortal, né? Não. Bora, Canutinho, bora, bora. Não, perdi. Tomou, toma. Boa, boa. Canut, corre. O Pintos tá sempre do seu lado. Vai, Canutinho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai lá, mas pode confiar. Vai lá, vai lá, hein? É que já bateu aqui. Ai, vai, vai, vai. Tô ligado. Por que os mais tá assim não, né? Ih, atrapalha o... Atrapalha o... O... O B deles também. Já pensou que o Robo Lord é assim? Tocanadinho. O... O Lord é meu, né? Vou tentar chegar aí. Tem como usar esmatches? Mentira! Tu usou esmatches como ovo? Ou tu roubou como ovo? Não, não, não. Eu nasci bem na hora. Tu roubou como ovo? Não, nasci na hora. Caralho! Se eu roubasse um ovo, ia ser God. Ixi, não roubo nada do ovo, não. Tô falando, tipo, tu como ovo. Tempo é ciência! Caralho! O jogo é muito bom, velho. Feliz. Ai, velho, não. Tem base, velho. Nossa! Tô fazendo mais coisa que o Missy Tar, tá, velho? Não é por nada, não. Pô, tá dando direito pra vocês, rapaziada aí, mano? Tá dando bastante direito ou não? Tá dando, velho. Cara de brigar, eu tô pegando o Glute, me lixo. Ah, mano, os caras tem dois ADC lá e nós tá perdendo, mano. Sobrou pro pai. Fiz todo o que é isso, mano. Sobrou pra vocês, filho. Sobrou pra eu, mano. Fala essa Karen. Tem medo, não? Ih, pô. Tudo meramente calcado. Pô. Pô, nessa PT aqui o pai tá sendo... Cê é louco, mano. Muito, muito, velho. Não é por nada, não. Ô, gente, tá dando muito dele aí nessa partida ou tá... Dá pra postar. Nem consciência. O dia que meu ovo rodou, então, mano. Calma aí, Canute. Tô sem ult. É você não. Eu vou salvar. Ah, vai lá, cara. Tá, corre-me. Cuidado do... Do In-In. Ó, fechou ele aqui. Boa, Canutinho, ó. Tá, tipo o avançário. O meu relógio tá quebrado. Que liga-me. Zé. Calma aí. só viu agora então você Arizinha, você que tá acompanhando tá dando muito tempo, oi? pode, faz aí peguei, peguei, peguei o cara entrou na 8 na hora, cuidado que eu não tinha eu tô dando defesa, mano, eu tô chapando é cantar, Rafa é o meu ídolo droga, eu errei tudo eu errei tudo pô, mas a gotinha vai nascer logo agora, mano, é muito azar, boa, vamos lá, time um, dois, feijão com arroz três, três, quatro, seis, feijão prende, 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 tomou um, 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 de pé nem damos o assault não, não, né rapaz, hein, usou, usou, usou ah, quem morreu que isso? anotinho como é o seu nome, garoto? anotinho não é a eu jurei que foi um flameshote, velho um flameshote global? ela vai saber o queuno o título precisa ser qual? quando bate é porque o pinto já foi ixi se é de pedeirasta aí você é um pedeirasta maldito pegou quem? pegou você? não né olha a mata ainda foi minha ult hein só confiar no meu dico não confiou? você está brigando velho, calma aí e esse daqui está puxando a empresa com essa eu até coloco muito cuidado a mãe está conseguindo morrer ainda é bom tá bom tá bom tá bom e vai dar em mim e menino aqui tá subindo do vídeo e do top mas o ralos vai nascer e aí vem a valentina eu não tenho nada eu não sei lá eu quero usar isso não acho que deixa eu pegar meu Tá bom, tomei. Bozo. Colimpar o Ivequim. Já vou resistar. Eu já estou diminuindo. Tá bom. Tá bom Tá nada Ei, Luiz Felipe, beleza, irmão? Ah, amigão Oh, amigão Nunca perdi de Dig Juggle na minha vida, moleque Vou assistir uma hora de logo Tem coisa aqui Bora, canutinho, puxa aí, canutinho Puxei Eu abri o que eu saí de baixo Mano, aqui é Vascov Moleque Nice Mas a gente tem que ir ganhando 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 A mobília das lendas tem que ser estudada Muito A vida da Lena tem que ser muito estudada Isso no Glória, velho Cara Da cadeia Cadê o Renatão? Nossa senhora, velho Melhor que eu me citar O que fizeram com a Valentina ali na moita Ah, sim É o Bangas da Galera Fique aí Fique aí A gente tem que ir ganhando A gente tem que ir ganhando A gente tem que ir ganhando